Olá pessoal aqui é o seguinte ó que você está vendo que a gente não limpou nem para lá e não quebramos para cá a gente vai fazer a utilização dessa peça essa peça você vai encontrar no depósito da sua cidade como um tapa-furo aqui pessoal que vai centralizar sua peça o seu passou a torneira não ficar nem para cima nem para baixo certo centralizamos a nossa peça eu vou fazer a utilização dessa broca olha aí pessoal olha que bacana então você pode fazer aí a vazão maior então resolvendo aquele problema para você isso é isso que a pressão ficava fraca com a sua broca mesmo você desgaste o cano lembrando que você para não furar o outro lado do cano então é fácil não é tão se não é melhor você vai você vai falar só controla a broca aí beleza pessoal aqui a gente vai fazer vamos vamos lixar essa peça para a gente poder passar cola e a deseja lixa bem ela vamos deixar o cano se o cano for mais para dentro da parede é melhor ainda porque aí a gente vai ficar com a nossa luva do cano então quanto mais profundo tiver o seu cano melhor ainda que a massa vai ajudar na fixação da peça também então tem a pressão tem a cola e tem mais aí a nossa massa beleza o barulho da pressão ó centralizou centraliza bem para a torneira não ficar vocês escutou aí o estralo que deu pressão então a peça tem pressão ela não vai cair ela não vai soltar e não vai ter problema com a peça um vazamento a gente vai deixar então a nossa a nossa lua vamos deixar o nosso cano e vamos deixar aqui dentro também vamos fazer a aplicação da cola aqui também na peça dá uma olhada aqui que bacana o tamanho da vazão lá dentro ó olha lá ó então não tem ficar com a vazão pouca água olha olha aí a torneira beleza vou mostrar aqui para vocês ó abaixa só um pouquinho ó tá instalada a torneira certo agora a gente vai fazer só um acabamento com a massa ó ó não quebrou nada não ocupou um monte de peça peça não ocupou um monte de peça bem facinho ó ó não tem aquele serviço de quebrar tudo para trabalhar cano não tem uma gastação de peça e ó a água vou mostrar a pressão para vocês olha aí isso daqui é a água da caixa beleza então dá uma olhada aí a pressão ó não a vazão fica a mesma coisa tá tá né né ó ó ó ó ó ó Tchau, tchau.